Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio pelo YouTube da Michele. A pergunta da Michele foi o seguinte. Michele disse, olha lá, Raquel, tenho uma quita fêmea que vai fazer quatro meses. Já tenho um cão de porte médio macho que por enquanto eles brincam e se dão bem. Os dois chegaram na minha casa na mesma semana. A tendência é eles se criarem tendo um bom relacionamento, não é? E agora eu gostaria de adotar uma gata. O que você me orienta? Ainda consigo fazer a adaptação da gata filhote e a minha quita de quatro meses? Obrigada. Michele, vamos lá. Qual que é o ponto mais importante aí? Você tem dois filhotes. Você não me falou a idade do seu outro cachorro de porte médio, né? Que você falou que você tem esse aqui e o outro de porte médio. Eu não consideraria trazer mais nenhum outro animal por enquanto, independente de ser cachorro ou gato, tá? Não é uma questão dele ser jovem pra adaptação ou não. A questão é, você ainda tem um filhote aí. Eu não sei se o outro cachorro que você tem é filhote também. Por que que eu falo isso pra você? Criar dois cães ao mesmo tempo é uma tarefa um pouco mais difícil, um pouco mais dobrada, vamos dizer assim, né? Você tá considerando criar, começar do zero uma relação nova com dois cachorros ao mesmo tempo, considerando que um deles é um filhote e é um aquita, um cachorro que vai ser grande, um cachorro que normalmente tem uma postura mais forte, tem um temperamento mais desafiador. Eu sempre gosto de falar pras pessoas o seguinte, quando você começa uma vida com animais, seja um, de preferência um de cada vez, né? Mas você já tem dois, dedique um certo tempo pra essa dupla primeiro, tá? Por uma série de razões. Primeiro, a vida de um animal é longa, longa que eu considero assim, um cachorro saudável vai viver uns 13, 14, às vezes 15, às vezes até mais, 15, 16 anos. É importante você fazer um planejamento a longo prazo. E principalmente é importante você conhecer esses cães que você tem, esses animais que você tem em casa e saber como você vai conseguir dividir, administrar essa rotina a longo prazo, tá? A relação de vocês é nova, você falou que os dois chegaram, os dois chegaram ao mesmo tempo, mas esse senhor aqui já tem quatro meses, então eu tô considerando que a relação de vocês é recente. Eu não sei, tem uma série de elementos a se considerar, né? Você tem dois machos, eles são castrados, eles não são, sua pretensão é castrar ou não, o que você tem na sua cabeça como imagem do que você quer que seja esse convívio, você já estabeleceu na sua cabeça como é que você vai dividir a rotina desses cães, como é que vai ser sua vida com eles, quando você viajar, quem vai ficar com eles, quanto você vai gastar por mês de alimentação, cuidar dos médicos, enfim, enfim. Tem muita coisa a se considerar, então eu acho meio prematuro você trazer um filhote de gato agora, tá? Eu não sou especialista em gato, mas eu posso te falar que você pode adaptar sim um cachorro a outro animal, em outra... na verdade você pode adaptar em qualquer idade, né? Tem que considerar as características do animal que você tem na mão, mas eu acho que a sua relação com o seu Akita é muito nova, e com o seu outro cachorro provavelmente também. Então eu esperaria um pouco mais, tá? Respondendo diretamente pra você, eu acho que esperar um pouco vai te trazer um pouco mais de segurança, e um pouco mais de certeza se é realmente isso que você quer. Porque a rotina de cães é diferente pra rotina de gatos. Gatos tendem a ser animais que ficam mais em casa, eu não sou especialista em gato, tá? Mas assim, pelos gatos que eu conheço, os gatos têm uma rotina bem diferente, personalidade diferente, cuidados diferentes, alimentação diferente, rotina diferente, e os seus cachorros vão exigir um pouco mais de você. Então a pergunta é, você tá preparada? E você talvez não tenha essa resposta ainda, é cedo, né? Então eu consideraria um pouquinho de tempo a mais, tá? Então pense um pouco mais sobre isso, comece a pesquisar um pouco sobre o que que você quer, como que é a vida longa de um cachorro, né? Eu tô falando isso porque os últimos dois vídeos que eu fiz foram, principalmente o mais recente, eu falei sobre o filhote, e às vezes a gente não reflete tanto sobre isso. Agir na impulsividade às vezes pode ser um erro. E eu sei que talvez você esteja tentando agir na precaução agora, considerando que o seu Akita é jovem, se você trouxer um filhote de gato agora existe uma chance grande dele se adaptar melhor. Não é necessariamente real, tá? Isso, você pode fazer uma boa adaptação com ele um pouco mais velho, ele com dois, três anos talvez. A questão é, você precisa conhecer esse cachorro primeiro, não só ele, como o segundo cachorro que você tem. Então como eu falei, tem várias coisas a se considerar. Considere treinar esses cachorros bem, ter uma boa adaptação de convívio com os dois. Akitas são cães de personalidade forte, são cães que precisam de um líder forte, de uma pessoa forte pra fazer esse papel de orientador, de professor. Principalmente considerando que você tem mais um segundo cachorro em casa, que eu não sei qual é, não sei a idade, só sei que ele é de porte grande, mas enfim. Se os dois forem filhotes ainda, por favor não pegue mais nenhum outro animal, eles vão te dar trabalho o suficiente. Eu falo isso porque educar dois cães ao mesmo tempo, principalmente dois filhotes ao mesmo tempo, exige muito de você. Dá uma olhada nos dois últimos vídeos que eu fiz, eu falo bastante sobre esse lado da responsabilidade nossa, de saber o que a gente traz pra nossa vida, e saber identificar o quanto a gente tem que se dedicar de verdade, seja por tempo, energia, disposição, dinheiro, enfim. Tudo isso tá dentro dessa equação, tá? É hora de se racionar e pensar em tudo direitinho. Pense assim, por que você quer ter um gato agora? Eu acho que essa pergunta é importante. Talvez você goste de gato, você se atraia pelo animal em si, e aí você volta e faz a outra pergunta pra você, por que você pegou esses dois cachorros? Então é sempre bom a gente se questionar por que a gente tá trazendo vidas pra nossas vidas, vidas animais pra nossas vidas. Porque pode ser um momento específico da sua vida agora, e nos próximos 15 anos um monte de coisa em relação à sua vida pode mudar. Eu falo isso porque eu sou super racional nesse ponto, e eu gosto de ser direto e trazer as pessoas pra essa reflexão um pouco mais racional. Às vezes a gente tá num momento específico, a gente se empolga e a gente... Ah, eu trouxe um filhote, depois eu comprei outro, e de repente eu quero um gato também. Mas isso é agora. Como é que você vai fazer pra gerenciar essa decisão que você tomou agora, nos próximos 15 anos? Essa é a pergunta pra você, que talvez seja a mais importante, tá? Se a sua preocupação é só prevenção, não se preocupe com isso. Se você fizer um bom treinamento com esses cachorros, você pode adaptar um gato quando você quiser. Agora, pense direitinho. Meu conselho, eu, Raquel, eu diria pra você esperar um pouquinho, trabalhar esses cães nos próximos dois anos, tá? Não é dois, três meses, é os próximos dois anos. De preferência, até eles chegarem à maturidade, que são os três anos, pra depois você pensar em trazer um outro cachorro. Eu sei que tem algumas pessoas que não concordam com isso, que acham que se os cães crescerem juntos, eles vão se dar melhor. Na verdade, não é por aí, tá? Eu falo isso porque aqui em casa, só o Zico, que mora comigo, veio o filhote. Todos os outros cachorros que eu tive, depois dele, vieram adultos. Então, eu nem sei a idade certa de todo mundo, mas adaptação, eu não tive problema nenhum de adaptação. Não porque os meus cachorros são perfeitos, e nem porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu estruturei a entrada de todo mundo aqui da mesma forma. Eu estabeleci as mesmas regras pra todo mundo do mesmo jeito, independente da época que cada um veio, todo mundo seguiu a mesma linha e segue até hoje. Então, não é uma questão de trazer filhote ou não, de adaptação cedo ou tarde. A adaptação vai depender de como você faz ela, tá? Seja com um cachorro, com um gato, com um passarinho, com o que você quiser trazer. A pergunta é, você está pronta pra isso? Eu gosto de falar isso porque eu acho que quando a gente se empolga com a ideia de ter cachorro, parte de você tem que se tornar um treinador, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente quer masterizar, a gente tem que estudar mais e procurar mais informação e se empolgar e ter uma certa paixão pela atividade em si. Sempre lembre, não é só o que o cachorro traz pra sua vida, mas o que você tem pra prover para o cachorro. Esse outro lado de nós, para eles, não está limitado em amor. Não é isso, tá? E talvez a tradução de amor real seja o que você pode fazer de verdade pra proporcionar uma vida bem estruturada e bem elaborada pra esses cães, tá? Isso inclui uma série de outras coisas que vão além da esfera afetiva. Ter muito do lado racional e saber pôr em prática coisas que vão garantir a segurança desses cães pro resto da vida. Mas em resumo, é isso, tá, Michelle? Eu acho que pense direitinho sobre a opção que você está fazendo agora. Tem muito de você que vai ter que estar investido nessa nova paixão que não é só um convívio. É muito mais o que você tem pra proporcionar do que eles têm pra proporcionar pra você. Ter cachorros a longo prazo exige muito de você. exige não só aquele momento de impulsividade de você querer os cachorros agora, mas você conseguir manter essa energia ao longo de mais de uma década. Talvez essa seja a reflexão mais importante aí, tá? E gatos até, inclusive, eu acho que vivem até mais. Mas pense direitinho, um passo de cada vez, reflita sobre essa decisão. Pense se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que vai funcionar pra você a longo prazo. E se você quiser, aí, lá na frente, quando seus cachorros estiverem mais afinadinhos, se você tiver com uma rotina mais estruturada, uma relação mais bem no lugar com os dois, aí sim, você considera se é o momento melhor de trazer ou não. Tá bom, querida? Mas, obrigada pela sua pergunta. Excelente colocação. Acho que é importante todo mundo ouvir um pouco desse questionamento interno que a gente tem, às vezes, trazer mais um gato, trazer mais um cachorro, enfim. Eu sou super realista e eu gosto de dar a minha opinião real com base numa experiência longa que eu tenho de ter animal por bastante tempo. Então, pense direitinho. Tem várias escolhas. Cada escolha é uma renúncia, né? Eu gosto sempre de falar. Então, pense, se dedique, estude, treine e espere um pouco mais. Aí, lá na frente, você vai me dizer se é isso mesmo que você quer, tá bom? Mas, se você tiver dúvida, quiser me contar um pouquinho mais sobre o seu caso, deixa aqui nos comentários. Pra todos vocês que tiverem dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários também, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.